Música Este ano o radialista Valdeque Moraes completa 9 anos que realiza o Papai Noel Solidário. Uma ação voluntária do profissional que leva alegria a muita gente, especialmente para as crianças. E o Valdeque está conosco. Bom dia, Valdeque. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia, colegas da TV Assembleia. É com muita satisfação que a gente vinha aqui falar sobre o nosso projeto. O projeto não é mais do Valdeque, é da sociedade piauiense, das entidades que são beneficiadas. Eu quero aqui chamar a atenção dos nossos colegas que nós temos o cartaz, o outdoor, temos camisas. Aqui é do ano passado, Bartolomeu. Pois é. A oitava edição. Nós começamos oficialmente esse ano no dia 13, no CI, onde a TV Assembleia o ano passado esteve presente nos dois turnos, pela manhã em ataque. É a única instituição, Bartolomeu, que eu vou dois turnos, porque lá atende dois públicos, manhã e tarde. O CI fica ali em frente à maternidade de Evangeliana Rosa. Mas antes, eu quero te dizer que nós vamos começar dia 5. Dia 5 de dezembro, depois de amanhã, até o dia 9, nós vamos inaugurar mais uma vez a iluminação da capital de Teresina no espaço da cidadania. Nós seremos o Papai Noel, que vai ablientar o efeito da prefeitura ali no espaço da cidadania. Mas nossa programação mesmo começa dia 13 de dezembro e finaliza com um voo aéreo da Polícia Militar, com destino esse ano ao Saturno, o povoado Saturno. No passado, nós estivemos no povoado Taboca do Pau Ferrado, esse anão para o outro lado do Rodonel, da capital do estado. Ok, então. Este ano, portanto, a nona edição. E o Valdeque está bem caracterizado de Papai Noel. Bem natural mesmo, né, Valdeque? Você mudou. É, a gente consegue, desde março do ano passado, Bartolomeu, deixar, crescer, arredondar. A gente tem vários parceiros, nós não temos patrocinadores, nós temos parceiros como a TV Assembleia, alguns amigos nos dois presentes. Onde eu trabalho na Justiça Eleitoral, por exemplo, meus colegas lá contribuem bastante. Eu tenho permissão da direção do TRE colocar minhas caixas recolhedoras de presentes nos dois prédios ali da Praça Nogueira, de Ganogueira, e no Fórum Eleitoral, ali no centro da capital. Nós temos várias caixas distribuídas, uma no Ministério Público Federal e uma no TRT, onde as pessoas podem colocar os seus presentes. Nós vamos arrecadar, parativamente, até o dia 20 de dezembro, mesmo que comece dia 13, mas nós vamos arrecadando e fazendo instituição por instituição. Como foi que surgiu a ideia, então, Valdeque, do Papai Noel Solidário? Olha, é muito importante essa pergunta, Bartolomeu. Começou com sofrimento familiar. No dia 8 de dezembro de 2010, eu, em casa, por volta de 7 horas da noite, fui pego com surpresa, um telefonema me chamando às pressas no Terminal de Ones do Planalto Uruguai. Meu filho tinha acabado de acontecer um acidente com ele, a perna dele não foi amputada, foi decepada do seu corpo. Ele foi para o hospital, para o HUT, e mais de três horas procurando a perna naquele matagal, ali próximo ao Terminal de Ones do Planalto Uruguai. Quando encontrando, não teve mais solução. Hoje ele é amputado, por isso é que o CI é um dos beneficiados, porque o CI foi uma casa que não me deu, além de me dar amor, me deu carinho, me deu proteção. E eu tenho uma tão grande valia pelaquela casa, eu sou tão bem recebido também, Bartolomeu, pelaquela casa, porque eu não posso deixar de agradecer o CI. Porque o CI foi de suma importância na reabilitação. Hoje o meu filho já é formado em computação, dirige qualquer carro, tanto faz ser carro adaptado ou não. Ele, se você chamar ele para uma entrevista, ele fala que ele é todo time, não parece que é meu filho. Mas, em compensação, nós, a minha família e meus amigos, sobreviveu a esse drama. Pois é, tudo através de um drama. Hoje em dia você teve essa recompensa pela recuperação do seu filho, a recompensa hoje fazendo esse trabalho solidário. Então, vamos lá então, Valdeque, nona edição, como é que está a programação aí? Vamos lá. A nona edição começa, eu vou lhe dar aqui um cartaz para você, ela começa com o CI, dia 13. Dia 13. Dia 14, o Amor, ao lado do Aeroporto Terezina, que trabalha com crianças ecefálicas. Dia 16, nós vamos ao Hospital Unimed, onde ele ficou internado 45 dias na UTI. Dia 18, no lado da Maria João de Deus, ao lado da Vila Operária. Dia 19, no CAPS, ali na Zona Leste. E dia 21, dia 20, o Hospital Lucídio Portela. E dia 21, nós encerramos a programação com voo aéreo no povoado Saturno. Esta é a programação e aqui não é a promessa, Bartolomeu. É um compromisso que nós temos com Deus e com as crianças. Enquanto Deus e meus colegas, meus amigos, meus parceiros colaborar, eu vou fazer essa edição. E eu quero que no próximo ano, na décima edição, uma década de trabalho, nós possamos cada vez fortalecer esse projeto. Então, tem aqui, doi brinquedos novos ou qualquer valor em dinheiro que será revertido em presentes. Quem estiver interessado ainda em colaborar com a nona edição do Papai Noel Solidário deve fazer o quê, Valdeque? Olha, eu prefiro o presente. Pois não. Por isso que tem aquelas cascas que eu te falei nos TRS, no Ministério Público Federal e no TRT, porque aquele negócio de você doar dinheiro é um negócio assim, meio soa mal, não soa bem. Eu prefiro que você vá às lojas, você vá ali nas lojas comercial, pinchinhos, compra os presentes para homem e para mulher de criança de 0 a 16 anos. Eu só tenho uma observação, Bartolomeu, é que quando você comprar que for destinado ao CI e o amor, não compra um brinquedo com peças pequenas, porque a maioria das pessoas estão em reabilitação, às vezes não tem tato e precisa pegar em objetos meio grandes. Não precisa ser presente valiosos. Presente de 15 reais, você compra um bom presente e você faz uma criança feliz. Você não imagina, Bartolomeu, o quanto é gratificante o sorriso de uma criança na sua frente. Olha, o teu contato, Valdeque? É 98842-9250. 98842-9250. Esse telefone é a WhatsApp, você fala comigo 24 horas, meu telefone não está parando. Eu acabei de chegar de Sobral, eu falei com você ontem por duas vezes, direto de Sobral, mas eu tinha um compromisso com você de estar aqui no seu programa. É verdade. Então, 98842-9550. 9250. Exatamente, 98842-9250. E como é que se dá, então, essa programação? Estou vendo aqui, dia 13, das 10 às 15 horas e 40 minutos. Não. Aí começa às 10, a primeira apresentação e a segunda às 15 e 40. Eu começo 10 horas no CI, vai até um meio-dia, aí saio para almoçar com a minha equipe, eu deixo a roupa toda no CI, vou almoçar no Mercado Apsar, que eu adoro o Mercado Apsar, e volto às 3 horas para fazer a segunda etapa, onde o ano passado eu fui muito bem, o nosso colega esteve lá o ano passado, prestigiando o evento, a linda apresentação do Papai Noel e os presentes às crianças lá do CI. Ok, Valdeiro, pode contar mais uma vez com o apoio da TV Assembleia, tá bom? Uma ação tão bonita como essa. A gente pode estar presente na programação. No dia da aeronave também é muito bonita, a gente vai sempre a uma comunidade da zona rural, Bartolomeu. A gente não faz em local aberto porque não temos condições financeiras de bancar todos os presentes. Nós vamos em um local fechado, numa comunidade fechada, principalmente na zona rural, onde é mais difícil as pessoas levarem presente. Então, o Papai Noel agradece e desejar a todos, antecipadamente a você, Bartolomeu, toda a minha equipe da TV Assembleia, meus colegas realistas, que tenham um feliz ano novo, um feliz Natal, com amor, com carinho. Tudo que você fez, que você acha que fez de errado, reflita agora em dezembro e faça melhor. Em 2019, você tem um ano mais feliz. Ok, Valdex, parabéns mais uma vez, tá bom? Só reforçando, 988-4292-50. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho